E olha pessoal, nosso colega de emissor, o Carlos Alberto de Nóbrega, passou por um sufoco, viu? No fim de semana, o Brasil acompanhou o alerta que ele fez, tudo por causa de um iogurte vencido. Pois é, Ingrid, veja o vídeo que o humorista do SBT divulgou nas redes sociais. O assunto é sério. Eu estou internado aqui no Hospital Sírio por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal, porque eu tomei na quarta-feira um iogurte e eu não reparei na validade. Isso é uma coisa muito séria. Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade, porque às vezes você pode perder a tua vida por causa de uma besteira, de uma irresponsabilidade de comerciantes que não se preocupam com as pessoas, com os seus semelhantes. Eu estou bem, eu estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar internado alguns dias aqui e a partir de agora, certamente, eu vou ver validade até... Na minha mulher, coitada, ela que está pagando por isso. Não. Tome cuidado, gente. Um beijo e o que sair aí é fofoca. Eu estou bem, graças a Deus. Tchau. Ó, vervalidade. De marido e mulher não vale não, viu? Está certo se não. Pois é, agora o TN1, além de fazer o alerta sobre o que aconteceu com o nosso colega de SBT, traz também o caso grave do capixaba que bebeu a cerveja Belo Horizontina e está com paralisia facial nas pernas e nos braços. Tainá Lopes conversa com o médico infectologista Lauro Ferreira, que fala dos riscos nesses dois casos. É com você, Tainá. É isso aí, eu já estou aqui com o doutor Lauro, ele que gentilmente vai esclarecer algumas das nossas dúvidas. A gente já começa perguntando, doutor, obrigada pela sua participação, primeiramente, qual de fato é o risco de consumir um alimento vencido? O nosso colega de profissão, pelo que ele diz, pelo que ele afirma, foi após consumir o iogurte vencido que ele sentiu tudo isso e acabou chegando nessa situação que ele está internado nesse momento. Mas quais os riscos reais do consumo de um alimento fora do prazo de validade? Eu tive a preocupação de ver, está no site do Tribunal Online, como está no site do Estadão, da Veja, essa notícia que o Carlos Alberto Nóbrega, que ele informa e a esposa dele informa. Não tem nenhuma manifestação do hospital. No dia a dia, nós, médicos, não vemos uma sete semia, uma infecção grave, porque consumiu um produto industrializado vencido um, dois dias. Mas, normalmente, a indústria trabalha com a margem de segurança. Então, a gente não vê isso. Venceu ontem, o anteontem, eu vou comer, vou ter uma infecção grave. Então, tem que aguardar a posição do hospital, ele está no Cílio Libanês, para ter uma avaliação mais concreta. O que a gente chama a atenção? Nessa época, nós estamos em um verão muito forte. O Rio de Janeiro bateu recorde ontem de 54 graus. Vitória está muito quente. A gente tem mais cuidado com os alimentos que estão colocados fora da geladeira. feijão, maionese, que são consumidos e que podem, eventualmente, causar diarreia, causar problemas e criança e pessoas idosas são mais vulneráveis, podem desidratar. Então, acho que a grande contribuição que a tribuna pode dar para o telespectador é cuidado com o alimento, preferência alimento fresco, e cuidado com o alimento exposto ao calor. Alimento industrializado, claro que você tem que olhar o prazo de validade, mas, no dia a dia, os médicos não veem nada grave, porque venceu no dia, consumiu no outro. Isso não é o dia a dia do serviço médico. Tem gente que usa aquela expressão assim, ó, você está enlatada para sempre, né? Mas não é assim também. Mesmo no enlatado ou nas embalagens plásticas, o senhor fala dessa margem que a indústria trabalha, mas não é para levar isso ao pé da letra, né? É claro que você deve consumir qualquer alimento de preferência dentro do prazo de validade. Mas o que eu estou dizendo é que, escapou um, dois, três dias, isso não costuma levar a nenhum prejuízo mais grave. Volto a dizer, o que chama mais atenção da gente, o que os médicos civis de emergência, vocês veem ver, veem algumas vezes, são crianças, idosos, às vezes consumindo alimento que é deixado fora da geladeira, maionese e que, eventualmente, pode estar contaminado, aí causar diarreia e desidratação. Doutor Lauro, é em relação ao capixaba, né, que ingeriu a bebida mineira contaminada. A gente tem informações aqui da situação dele, o estado dele hoje, ele está com paralisia facial nas pernas e braço. Ele é uma das dez vítimas da síndrome neural que atingiu o estado de Minas Gerais, das pessoas que consumiram essa bebida com substância inapropriada para o consumo humano. Estava conversando com o doutor Lauro agora há pouco, existem outros riscos também do consumo de bebida alcoólica, principalmente ali na praia, que a pessoa pega, abre, não faz a higienização correta da latinha ou da garrafa. Claro, não nesse tipo de risco, como aconteceu nessas pessoas, mas há também um risco nesse consumo. É, claro que toda lata que é comprada no supermercado tem que ser lavada, né, porque aquilo é exposto a inseticida, a tudo que o supermercado eventualmente usa para conservar. Agora, óbvio, essa história de pegar uma latinha e depois morreu de doença de rato, isso é lenda urbana, isso não acontece. Esse caso específico de Minas Gerais, que foi intoxicação por dietileno glicol, é um produto que não é usado em cerveja, tem que saber como é que esse produto foi parar lá, porque esse produto, no organismo, no nosso organismo, ele se transforma em ácido e ele pode, pelo excesso de ácido, levar à insuência renal, levar à lesão neurológica, perda de visão. Então, acho que a investigação que a empresa está fazendo e a vigilância sanitária está fazendo é como é, como que aconteceu de dietileno glicol aparecer dentro de garrafa de cerveja. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação, esclarecimento, viu, aqui no TN. Em nota, né, a gente pediu uma nota à Secretaria de Saúde do Estado, que diz que está acompanhando o caso. Desde sexta-feira, vigilâncias municipais estão fiscalizando e recolhendo os dois lotes de cerveja que ainda não tinham sido recolhidos pelo Ministério da Agricultura ou pela própria cervejaria. Eu volto com vocês.